Antes do consumidor entrar numa loja, ele paquera a vitrine. Ela é responsável por pelo menos 30% das vendas dos estabelecimentos. Com a chegada das festas de fim de ano, tem gente se especializando em montar vitrines. Quem é que resiste a dar uma paradinha na frente de uma vitrine? Numa mulher, acho que tudo, né? Mas vestido, roupa de mulher é o que me faz parar. Ainda mais quando a gente se identifica com a peça que está atrás do vidro. Acho que tem alguma coisa mais voltada para o rock. Geralmente é o que está em liquidação hoje em dia, né? Porque está tudo tão caro. Se é vitrine de roupa, aí dá para comprar. Se é vitrine de joia, aí você olha assim, tipo, olha com os olhos, lembra com a testa. O lojista sabe que a vitrine é o cartão de visita. O teu cliente, a pessoa que vai se interessar por essa mercadoria, tem que se identificar com aquilo. Ele tem que achar que aquilo tem a ver com ele, com o estilo de vida dele, enfim. A montagem de uma vitrine envolve conceitos de cor, iluminação, estética. Não há dúvida que o projeto de atrair o cliente exige muita técnica e conhecimento. Esses alunos estão sendo preparados para entrar no mercado de trabalho como designer de vitrines. É preciso caprichar nos detalhes. Nós levamos em conta sempre a estação do momento, então é primavera, verão, porém é noite. Então nós estamos montando realmente uma pessoa chique. O curso de capacitação profissional é parte de uma parceria entre uma ONG e o Ministério do Trabalho. As aulas duram dois meses. Essa turma vai se formar em outubro. É época que o comércio começa a se aquecer para as vendas de Natal. E aí a tarefa deles é convencer o consumidor a gastar. Se tiver dinheiro, come. Então tem que tomar cuidado com as vitrines. Tem que tomar cuidado com as vitrines, com certeza.